e como estava conseguindo segurar mano vai não chamar chatice do caralho velho eu dei online jogar online é uma bosta emoção nenhuma vai ficar enfiado você ter fazendo mano jogando sei lá só mais cinco na sala eu tô internacional que eu joguei no avar eu sempre comemorei mano sempre falei alto sempre bate no peito sempre gritei sempre mano levantei a tela bks pô respondi isso só que quando montou o time já tinha mais calma e aí quando a gente começou essa lã e eu tava muito tipo porra sei lá velho só falei eu falei não tá me divertindo jogando eu gosto de jogar velho lãzinha eu gosto de bater no peito pode dar uma linha eu gosto de gritar mesmo só que tipo é o que eu não gosto é de ficar farpando os outros tá ligado eu gosto de levantar a moral do time não ficar e tentando diminuir o cara que tá do outro lado é diferente entendeu eu acho que a única farpinha que eu dei ali foi uma joinha para baixo controla os grandes mano eu gosto de xingar os caras do lado então é que o pancada ele ainda não se não se divertou né o pancada eu sei que ele só tá esperando alguém do valor antes far para ele eu conheci ele tá esperando alguém algum alguém algum time alguma algum x jogador aí falar alguma merda para ele é isso que tá esperando tá ligado é só isso que tá esperando que ele não vai ser o cara que vai começar tá ligado ele já tá esperando alguém começar tá ligado tá ligado entendeu E aí quando alguém começar e acabou já acabou coitado do cara E aí a e e aí é o pão tá pronto E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma